E sobre a vacinação infantil, as autoridades em saúde consideram importante as pessoas completarem o cartão de vacinas contra a Covid-19. Em Governador Valadares, a imunização pediátrica à procura dos pais e responsáveis está baixa. Os postos de saúde de Governador Valadares estão mais vazios e não é por falta de imunizantes. O estoque tem doses disponíveis. A coordenadora do setor de imunização do município alerta que a procura pela vacina está muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, principalmente em relação às crianças de 5 a 11 anos. Nós estamos preocupados porque nós já estamos aí com um mês de campanha, convocando os pais e responsáveis para levarem seus filhos para as unidades de saúde para receber essa vacina tão importante para a saúde delas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 6 mil crianças entre 5 e 11 anos receberam a dose da vacina contra o novo coronavírus em Governador Valadares. Esse número corresponde a apenas 23% do público-alvo. Além da baixa procura nos postos, a Secretaria de Saúde tem uma preocupação com a grande circulação de crianças, principalmente com o retorno das aulas presenciais. Aí tem o risco delas adoecerem, mesmo que não tenha sintomas sérios, elas estão ali colaborando com a circulação do vírus. Para quem ainda não levou as crianças de 5 a 11 anos para vacinar, as doses contra o coronavírus estão disponíveis nos postos de saúde dos bairros Atalaia, Carapina, Jardim do Trevo, Santa Rita, Santa Terezinha, São Pedro, Turmalina e Vila Parque Bituruna. A gente aproveita essa oportunidade para fazer um apelo mesmo aos pais responsáveis, para as crianças, para comparecerem às unidades de saúde, levando a criança um cartão de vacina, para realmente garantir a vacinação dessas crianças, pensando, como eu falei, na saúde dela e na saúde coletiva. Obrigado. Obrigado.